Tudo começa com um sorriso, onde começa a arte de ensinar. Ensinar é gesto, palavra e olhar. É semear ideias e ver florescer. É caminhar ao lado, conduzir, deixar que o aluno encontre seu chão. Com leveza, amor e juízo. Pois ensinar é mais que transmitir. É compartilhar. É aprender também. É estar em cada vitória e persistir. Sabendo que o amor sempre vai além. No olhar de quem ensina, há um sentimento profundo. Que se revela a cada momento.